Final Pantanal Saiba como Zé Leôncio morre, para quem aparece após sua morte e qual pedido recebe. A morte do rei do gado poderia ter sido evitada, mas Zé Leôncio negligenciou os resultados dos exames e o diagnóstico do médico, que dirá ao fazendeiro que ele precisa fazer com urgência uma cirurgia no coração. Essa, portanto, seria a única forma de salvá-lo, mas Zé vai esconder sua doença cardíaca de todo mundo e dirá a si mesmo que não vai seguir o conselho do profissional. A morte de Zé Leôncio acontecerá na primeira noite após ele e Filó se casarem. Depois da festança, os dois irão para a cama dormir, mas o fazendeiro não estará muito disposto. A mãe de Tadeu, feliz da vida por ter realizado seu maior sonho, nem imaginará que aquela será a última vez que verá o agora marido com vida. No meio da madrugada, com todos dormindo, Zé Leôncio descerá as escadas da sua casa com a mão no peito e se sentará em uma poltrona. Totalmente desconfortável, ele dirá que irá para São Paulo assim que Jove, Jesuita Barbosa, acordar para fazer os exames. No entanto, não dará tempo para isso acontecer, pois Zé sofrerá um ataque cardíaco e morrerá por ali mesmo. Ao acordar, Filó verá o marido desacordado com a mão no peito e se desesperará ao senti-lo gelado e sem vida. Após sua morte, Zé Leôncio vai encontrar Joventino e constatará que ele realmente é o seu pai. O encontro será emocionante. O velho do rio dirá que precisa descansar, mas vai alertar que o bioma e a família Leôncio precisa continuar com o guardião e passa o destino para Zé Leôncio. Nesta sexta-feira, dia 7, Pantanal vai exibir o seu último capítulo ao público e Zé Leôncio, já como novo velho do rio, vai encontrar com a neta já crescida. A entidade protetora terá o primeiro diálogo com a neta e ouvirá um pedido especial feito pela menina. Vô, conta uma história? Pedirá a menina. Como ouvido, Zé Leôncio vai querer saber qual tipo de história a neta pretende escutar. E ela dirá que quer saber do caso da moça que vira onça. Que nem você, indagarás a Leôncio, fazendo referência ao poder sobrenatural de Juma, que será herdado pela neta. Assim como a mãe, a menina dirá que só se transforma em onça quando fica com réiva. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho